Nós estamos aqui no segundo dia da inauguração da Assembleia de Deus Vitória em Cristo na bonita cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, sul do Brasil e aqui tem um povo abençoado que está aqui, a igreja está hiperlotada, gente que foi embora, que não deu para entrar mais, que não tinha mais vaga e esse povo aqui vai mandar uma saudação que é profética para a sua vida, eu vou fazer aqui uma contagem, vamos lá, um, dois, três, já. Vitória em Cristo para a sua vida. Vitória em Cristo para a sua vida. Eu tenho uma palavra para você que está aqui na igreja, para você que está assistindo pela TV ou por um DVD, você que tem atravessado lutas, batalhas, adversidades, espera uma saída, uma resposta, uma solução para uma crise que você está vivendo. você que tem promessa de Deus, está aguardando a promessa chegar, eu quero ser boca de Deus para a sua vida aqui essa noite e para você que está assistindo esse programa em qualquer horário. para isto, eu quero ler o Salmo 27, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor, espera no Senhor, anima-te, ele fortalecerá o teu coração, espera, pois, no Senhor. Senhor, esperar é aguardar, é contar com, quem espera aguarda e conta com, com alguém, com alguma coisa. Quais são as atitudes fundamentais de quem de fato crer que Deus tem a saída, que Deus tem a resposta, que Deus tem a solução, que Deus tem a promessa para a vida? Quais são as nossas atitudes? Eu estou falando de quem espera em Deus, não é quem espera no governo, quem espera na economia, quem espera no patrão, quem espera na sua capacidade, é quem espera em Deus, tem atitudes. atitudes, existem atitudes, porque eu vou ser honesto, você sabe o que todo mundo quer? Que Deus faça tudo o que ele tem que fazer daqui para 10 anos, fazer hoje. Ia ser bom para caramba, hein? Já pensou? Tudo o que Deus tem que fazer na sua vida, fazer tudo hoje, mas não é assim. Esperar não é uma coisa fácil. E eu quero te dar aqui as atitudes, primeira parte da minha mensagem, quais são as atitudes? A mensagem está dividida em três partes, a primeira parte é essa aqui. Quais são as nossas atitudes que temos que ter, se de fato queremos esperar em Deus, porque cremos que Ele tem a melhor resposta. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Vamos ver então. Primeiro, se você quer esperar em Deus, número um, você precisa ser uma pessoa cheia de esperança. O que significa esperança? Eu defino aqui a confiante perseverança no futuro. Esperança, a confiante perseverança no futuro. Isso é esperança. Você sabia que é provado que um ser humano cheio de esperança, ele pode suportar quase tudo? Isso tem pesquisas na Segunda Guerra Mundial, soldados feridos, gente na guerra, aqueles que tinham esperança que iam voltar para casa, tinham uma energia a mais, um plus a mais para suportar aquele estado de guerra. Uma pessoa que tem esperança, ela suporta quase tudo. Agora escute meus irmãos, você que tem Deus, você que tem Jesus, você sabia que nós temos uma esperança que é acima dessa esperança que faz parte do processo psíquico e emocional do ser humano? Nós temos uma esperança maior, a nossa esperança é transcendental. O que significa isso, pastor? Acima do limite da experiência humana. Você tem um upgrade. Você tem um nível maior de esperança. É o que Pedro diz na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande esperança, nos gerou, olha que coisa linda que Pedro está dizendo, nos gerou para uma viva esperança, pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, para uma herança incorruptível e incontaminável, que não se pode murchar. Nós não temos esperança, por melhor que seja o governo, por mais sólida que seja a empresa, por maior que seja a nossa capacidade. A nossa esperança é transcendental. Que um dia, todas as lutas, todas as adversidades, todos os problemas, serão definitivamente resolvidos. Essa é a nossa esperança. Você sabe que a esperança é um dos pilares, um dos pilares da vida cristã. 1 Coríntios 13, 13 diz, Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Olha que coisa interessante. Como é que você pode ser um verdadeiro cristão, que teme a Deus, se você não tem esperança, de que vai haver resposta, de que vai haver intervenção divina, que as janelas do céu vão ser abertas, que o milagre vai chegar, que Deus vai cumprir. É por isso que Paulo diz em Romanos 12, 12, Alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Vai acontecer. A porta vai se abrir. A vitória vai chegar. Vai, vai. Pode demorar uma semana, pode demorar um ano, pode custar dois, três anos, mas vai acontecer. Amém. Quem espera em Deus, tem que ter a atitude de esperança. Segundo, se você espera em Deus, você precisa disso aqui. Hum, isso aqui que eu vou falar não é fácil não. Paciência. Paciência. O que é paciência? Ou melhor, o que é uma pessoa paciente? É uma pessoa que suporta dor, infortunios, inconvenientes, sem queixa e com resignação. Isso aqui é o paciente. Aí você diz, mas pastor, como é que pode? A coisa está fervendo para o meu lado. A minha batata está assando, pastor. O negócio está feio. Eu não estou vendo saída. Eu não estou vendo solução. Cada dia está pior. Como é que é? Você não está vendo resposta? Você não está vendo saída? Romanos 8, 25 para você. Se esperamos o que não vemos, com paciência, esperamos. Não está vendo? Paciência. Não tem nenhuma saída? Paciência. Não sabe como vai resolver? Paciência. Segura a onda, meu irmão. Aguenta firme. Aí tem uma coisa, que é a terceira atitude, que está envolvida com paciência. Ela está envolvida. É uma coisa interligada à outra. Você tem que ter esperança, porque você tem que esperar. Você tem que ter paciência. E aí a terceira está interligada com a segunda. Você não pode ser precipitado. Sabe como é que a gente toma atitude precipitada? É tomar decisão com a inteligência, com a lógica, com a intuição, com as emoções, com a opinião dos outros, e nunca com a direção de Deus. Eu vou te dar aqui os dois requisitos, para você entender, se a tua atitude está na hora, ou se você ainda tem que esperar. Eu vou te dar os dois requisitos. Se está na hora de você esperar, ou se está na hora de agir. Como é que eu sei que a minha atitude não está sendo precipitada? Como é que eu posso saber que é agora, a hora que eu tenho que tomar uma atitude? Então, eu vou te dar a dica. Duas coisas fundamentais. Como é que eu posso saber que a hora, agora, é a hora de Deus para eu agir? Ou então, eu ainda tenho que ficar quietinho, esperando a hora. Duas coisas. 1 Coríntios 14, 33. 1 Coríntios 14, 33. Escute. Deus, não é Deus, dê confusão. Se você vai tomar uma atitude na tua vida, debaixo de confusão, de briga, desentendimento, a moleque é uma coisa, o marido quer outra, o pau está quebrando, não tome. A confusão, não pertence a Deus. vai se dar mal. Fica quietinho aí. Ainda não está na hora. Segundo, como é que eu posso saber que ainda não está na hora de eu tomar uma atitude? Que ainda não é a hora de Deus para a minha vida. Colossenses 3, 15. Seja a paz de Deus o árbitro dos vossos corações. Não tem paz? O coração está assim. Ai meu Deus, não sei se eu faço ou não sei. Faço ou não faço? Faço ou não faço? Não sei. Vou por aqui ou vou por ali? Ai meu Deus. Fica quieto. Se não há paz no teu coração, para tomar essa atitude, é sinal que ainda não está na hora. Deus está falando com pessoas aqui dentro dessa igreja, e Deus está falando com gente que está me assistindo pela TV. Esperança, paciência, não ser precipitado, quarto, está tudo interligado. Se você espera em Deus, não murmure. Você sabe o que é a murmuração? É uma reclamação de escabida contra Deus. Você está dizendo que Deus não está sendo Deus suficiente. E Deus não suporta a murmuração. Lembra de Israel? Em Êxodo 16 reclamaram da comida. Em Êxodo 17 reclamaram da água. Em números 14 reclamaram da terra. Ai Deus disse, chega! Vai morrer todo mundo no deserto. Murmuração. É porque Deus não está me vendo não? Deus não está me vendo não? Dou dízimo, dou oferta, não acontece nada. Vou para a igreja, vivo afastado do pecado. Será que Deus não está vendo não? Será que Deus não está vendo essa minha situação não? Cala a boca! Cala a boca! Cuidado! Cuidado que a murmuração é um sintoma de que você não sabe esperar em Deus. Então veja, quantos aqui esperam no Senhor? Mas que amém lindo eu vi aqui, meu Jesus, tem a poder. Quantos esperam no Senhor? Dê um glória a Deus aí, meu irmão. Glória a Deus! Se você quer esperar em Deus, esperança. Se você espera em Deus, paciência. Se você espera em Deus, nada de precipitação. Se você espera em Deus, nada de murmuração. Se você espera em Deus, quinto, isso aqui é muito importante. Controle a ansiedade. Um pouco de ansiedade é fenomenal. Faz você ser dinâmico. Faz você usar a sua mente, a sua imaginação. Faz você correr atrás. Faz você lutar. Agora, uma preocupação excessiva. Que é essa que é a ansiedade exacerbada. É uma preocupação excessiva. Que é sintoma de medo. Essa ansiedade é uma sensação desconfortante. De sofrimento e apreensão. Ligado a um acontecimento que ainda não aconteceu. É isso aqui que é a ansiedade. Sabe o que ela faz? Essa ansiedade... Meu Deus do céu. Não pode passar de hoje. Sangre de Jesus tem poder. O coração vai estar aqui na boca, pastor. Meu coração está com... Está com... Está aqui na boca. Não estou conseguindo nem respirar. Sudorese. Vou morrer. Você sabe o que é que essa ansiedade produz? Um tremendo impacto no teu cérebro. Ocasionando deformações químicas e físicas. Você sabe o que é que essa ansiedade produz? Faz você ver só o que vai dar errado. E nunca o que dá certo. Você sabe como é que é essa ansiedade exacerbada? É como um feixe. A parte frontal do cérebro envia um sinal para o feixe dizendo... Estou preocupado. O feixe devolve para a parte frontal do cérebro. E aquilo fica igual um circuito. Que não pode se interromper. Aí sabe o que é que faz? Inibe a tua ação e o teu potencial. E aí você diz, pastor. Então, pelo amor de Deus, me dá uma receita. Para me largar essa potroca dessa ansiedade violenta. Primeiro a Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de vós. E aí você me pergunta, pastor. Ainda quero entender mais. Como é que eu lanço essa ansiedade? Como é que é isso? Eu faço assim, ó. Eu lancei. Não. Está na Bíblia. Filipenses 4,6. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Pelas orações e súplicas com ações de graça. Desembucha. Fala. Conta. Diz. Fala detalhe da tua vida. Diga para Deus o que te perturba. O que te incomoda. O que te entristece. Deus quer ouvir detalhadamente a tua petição. Quem espera em Deus, esperança. Quem espera em Deus, paciência. Quem espera em Deus, não pode ser precipitado. Quem espera em Deus, nada de murmuração. Quem espera em Deus, controla a ansiedade. Quem espera em Deus, sexto lugar. Quem espera, tenha fé. Creia que Deus tem todas as possibilidades diante de todas as suas impossibilidades. Creia, meu irmão. Creia, meu irmão. Creia que o Deus que você serve é o Deus do impossível. Creia meu irmão, creia que o Deus que você serve, ele faz qualquer coisa, porque nada é maravilhoso para ele Eu gosto desse texto de Jeremias 32, 17 Ah Senhor Jeová, tu fizeste os céus e a terra, com teu grande poder e com o braço estendido Coisa nenhuma te é maravilhosa, não há nada maravilhoso para Deus Ele pode operar qualquer milagre, ele pode abrir qualquer porta, ele pode trazer a vitória Creia, creia meu irmão Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé Jesus falou em Marcos 9, 23 Se tu crer, tudo é possível ao que crer, creia A resposta vai chegar, o relógio da providência divina não anda atrasado, nem adiantado Na hora certa a porta vai se abrir, na hora certa a vitória vai chegar Na hora certa a resposta e o milagre, creia em Deus Agora escute, sétimo, é destaque no texto Espera, pois, no Senhor Aí tem uma palavra chave Anímate Está destacado Esperança Com ânimo Paciência Com ânimo Não ser precipitado Com ânimo Não murmurar Com ânimo Controlar a ansiedade Com ânimo Ter fé Com ânimo E o que é ânimo? Ânimo É o agente ativador do ser Que faz a pessoa ser positiva Otimista Acreditar na vitória Ter forças E coragem Para lutar E prosseguir Ânimo Ai meu Deus Volta logo Jesus Volta Ele não quer que Jesus volte Ele quer escapar Sabe? Ai, ai Ah, só estão vendo coisa negra O irmão viu um capeta sentado em cima da minha casa Meu Deus Meu Deus Um outro irmão teve uma outra visão Viu um demônio correndo atrás de mim Eu vou te dar Uma receita Para você ficar animado Quem aqui quer ficar animado? Quem aqui quer ter ânimo? Você quer mesmo? Eu vou te dar uma receita Para você ficar animado Nunca mais você vai ficar jururu Bocó Zé Mané Bobalhão A irmã já começou a dar aleluia aí, viu? Como é que é? Já viu? Tem gente, rapaz Tem crente, meu irmão Que se eu sou pecador Enquanto com um cara desse Eu não me converto nunca Pessimista Desanimado Eu vou te dar uma receita aqui Para você ficar animado A receita de José Nunca pare de sonhar José Com toda a diversidade O que mantinha o ânimo de José É que ele tinha um sonho O sonho Sempre será maior Do que as lutas E as adversidades Sonhe Tenha sonhos Eu vou te dar A receita de Davi Para nunca perder o ânimo E a receita de Davi Tem dois ingredientes Primeiro Discernimento espiritual Rapaz, que cara Para ter discernimento espiritual É igual esse tal de Davi Quando todo o exército de Israel Estava com medo De Golias Davi Que nem era guerreiro Estava vendo a mesma coisa Que o exército inteiro E diz o texto De 1 Samuel 17 Versículo 24 Que quando os homens de Israel Viam Golias Fugiu Da sua face Quando Davi Davi viu Golias Disse assim Quem é esse Incircunciso Para afrontar o exército Do Deus vivo Ele viu que ninguém viu Sabe o que Davi estava dizendo? Que é esse pecador miserável Que não tem pacto com Deus Para desafiar a gente Eu tenho pacto com Deus Eu tenho aliança com Deus Ele não tem Ele está roubado Discernimento espiritual Outra coisa que Davi tinha Para não perder o ânimo Todas as batalhas Ele Transferia para Deus A batalha não era dele Viu a palavra? Quem é este Incircunciso Para afrontar o exército Do Deus vivo E quando ele se depara Com Golias O que é que ele diz? Tu vens a mim com espada Com lance e com escudo Porém eu venho a ti Em nome do Senhor dos exércitos O Deus dos exércitos de Israel A quem tu tens afrontado Ei Transfere essa luta para Deus Passa para ele Passa essa diversidade para ele Você não vai perder o ânimo A receita é de Daniel Para você não perder o ânimo Rapaz Daniel era um cara Determinado E a pessoa determinada É aquela que decide firmemente Está lá em Daniel 1.8 E Daniel assentou no seu coração Não se contaminar Isso é Decidiu firmemente Eu decido Que nada vai me parar Pode levantar demônio Pode levantar inimigo Pode levantar quem quiser Eu sei em quem eu tenho crido E eu vou continuar Até o final Determinação Sabe qual é a receita de Paulo? Filipenses 4.8 Quanto ao mais irmãos Tudo que é verdadeiro Tudo que é honesto Tudo que é justo Tudo que é bom Tudo que é puro Se há algum louvor Nisto Pensai Sabe qual é a receita Para não perder o ânimo? O ânimo? Aqui ó A maneira que você pensa Determina as suas ações Só pensa porcaria Só pensa desastre Só pensa enfermidade Só pensa coisa ruim Põe as coisas boas Na tua cabeça Eu vou te dar a receita De Jesus Jesus tem receita Para não perder o ânimo? Tem Mateus 6.22 Se os teus olhos forem bons O teu corpo terá luz Se os teus olhos forem maus O teu corpo será tenebroso A maneira que você percebe a vida Determina quem você é Você só vê derrota Você só vê problema Você só vê doença Você só vê desgraça Vai perder o ânimo A receita de Deus De Jeová Tem receita? Tem muita Mas eu escolhi uma Receita de Deus Para você não perder o ânimo Está em 2 Coríntios Capítulo 7 Versículos 5 e 6 Eu quando cheguei Paulo dizendo Eu quando cheguei a Macedônia Não tive descanso algum Por fora O que? Por fora Guerras Combates Por dentro A coisa estava feia Tinha guerras interiores Deus que consola os abatidos Me enviou a Tito Sabe qual é a receita de Deus? Fique perto de gente Que tem alguma coisa Para te dar melhor Que fale coisas boas Para você Saia de perto De linguarudo Saia de perto De fofoqueiro Saia de perto De crítico Saia de perto De gente que só leva Para baixo Sai de perto Deus mandou Tito Paulo estava Para baixo Combates por fora E temores por dentro Estava para baixo Paulo Ele estava caminhando Para depressão Deus pega a Tito E manda falar coisas boas Para Paulo Animou Paulo Fica perto de gente animada Eu estou aqui Para dizer para você Tem vitória Para a tua vida Eu estou dizendo Que não vai acabar Que Deus vai abrir As janelas do céu Que Deus ainda tem Coisas para você Ânimo E eu deixei por último A receita de Abraão Para você não perder o ânimo Como é que um camarada Que a mulher é estéreo Que ele está ficando velho 25 anos se passam Nada acontece Como é que esse cara Não perde o ânimo Quanto tempo você está esperando Uma promessa de Deus E uma resposta de Deus 5 anos 10 15 20 A oração dos crentes Pega 100% da oração 95% é para pedir 3% é para agradecer Isso é uma oração boa Olha Meu Deus E 2% É para adorar Para pedir O cara cita até texto Senhor a tua palavra diz Que se dois concordarem Será realizado Senhor é a tua palavra Tu vela em fazer cumprir A tua palavra Senhor a tua palavra Diz tudo o que pedisse Em teu nome será feito Para que o Pai Seja glorificado no filho E pede daqui Não é pecado pedir E adoração Não tem Não tem adoração Abraão A coisa estava feia Glória a Deus Não sei o que vou fazer Glória a Deus Minha mulher é estéreo Glória a Deus Eu estou ficando mais velho Cada vez mais velho Glória a Deus Não tem nem sinal de criança Glória a Deus 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 O Espírito do Senhor Fortalecia e renovava O seu ânimo Você já deu um glória a Deus hoje? Você já parou um minuto? Não é para pedir nada Só para adorar a Deus? Você que está em casa E você que está aqui Você já parou para adorar a Deus? Eu vou te dar um minuto Para você adorar Eu vou parar a mensagem Um minuto Senhor, tu és grande Senhor, tu és tremendo A glória e a honra te pertencem Tu és o Deus que está acima de tudo e de todos A glória e a honra e o poder e a majestade são para ti Glórias a Deus Glórias a Deus Glórias a Deus Louvado seja o teu nome Engrandecido seja o nosso Deus Ânimo Ânimo É uma das coisas mais importantes da minha vida e do meu ministério Se você pensa que eu não passo aperto Você está por fora Se você pensa que eu não passo lutas Você que está me assistindo pelo programa De vez em quando eu estou vendo Faltam três dias para vencer uma duplicata Falta dinheiro Aí o diabo Desiste, mané Tu vai morrer, hein? Desiste, hein? A coisa não está fácil para o teu lado não, hein? Está estreito, hein? Vambora Diabo, olha Fica assistindo Fica assistindo a porta que Deus vai abrir Fica assistindo o milagre que Ele vai fazer Fica assistindo a resposta que Ele vai dar Hã? Você está pensando que para essa igreja aqui, essa construção A gente tinha dinheiro sobrando lá A vontade Atua no meu cangote Tem que pagar o engenheiro Tem que pagar a empreiteira Tem que pagar não sei o quê Tem que pagar o ar-condicionado Tem que pagar o som Vambora 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 Não para nada não Vambora 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 Vamos para frente Ânimo 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 Maior é o que está em você Do que o que está no mundo Ânimo Siga em frente Quem espera em Deus Tem que ter a atitude De esperança Segundo Se você espera em Deus Você precisa disso aqui Hum Isso aqui que eu vou falar não é fácil não Paciência Paciência O que é paciência? Ou melhor O que é uma pessoa paciente? É uma pessoa que suporta dor Infortunios Inconvenientes Sem queixa E com resignação Isso aqui é o paciente Aí você Mas pastor como é que pode? A coisa está fervendo para o meu lado A minha batata está assando pastor O negócio está feio Eu não estou vendo saída Eu não estou vendo solução Cada dia está pior Como é que é? Você não está vendo resposta? Você não está vendo saída? Romanos 8.25 para você Se esperamos o que não vemos Com paciência Esperamos Não está vendo? Paciência Não tem nenhuma saída? Paciência Não sabe como vai resolver? Paciência Sede pacientes na tribulação Segura a onda meu irmão Aguenta firme Aí tem uma coisa Que é a terceira atitude Que está Envolvida com paciência Ela está envolvida É uma coisa interligada a outra Você tem que ter esperança Porque você tem que esperar Você tem que ter paciência E aí a terceira está interligada com a segunda Você não pode ser precipitado Você não pode ser precipitado Sabe como é que a gente toma atitude precipitada? É tomar decisão com a inteligência Com a lógica Com a intuição Com as emoções Com a opinião dos outros E nunca com a direção de Deus Eu vou te dar aqui os dois requisitos Para você entender Se a tua atitude está na hora Ou se você ainda tem que esperar Eu vou te dar os dois requisitos Se está na hora de você esperar Ou se está na hora de agir Como é que eu sei que a minha atitude Não está sendo precipitada? Como é que eu posso saber que é agora A hora que eu tenho que tomar uma atitude? Então eu vou te dar a dica Duas coisas fundamentais Como é que eu posso saber que é a hora Agora é a hora de Deus para eu agir? Ou então eu ainda tenho que ficar quietinho Esperando a hora Duas coisas 1 Coríntios 14, 33 1 Coríntios 14, 33 Escute Deus não é Deus de confusão Se você vai tomar uma atitude na tua vida Debaixo de confusão De briga Desentendimento A mulher que é uma coisa O marido que é outra O pau está quebrando Não tome A confusão Não pertence a Deus Vai se dar mal Fica quietinho aí Ainda não está na hora Segundo Segundo Como é que eu posso saber Que ainda não está na hora De eu tomar uma atitude Que ainda não é a hora de Deus Para a minha vida Colossenses 3, 15 Seja a paz de Deus O árbitro Dos vossos corações Não tem paz? O coração está assim Ai meu Deus Não sei se eu faço ou não Faço ou não faço Faço ou não faço Vou por aqui ou vou por ali Fica quieto Se não há paz no teu coração Para tomar essa atitude É sinal Que ainda não está na hora Deus está falando com pessoas Aqui dentro dessa igreja E Deus está falando com gente Que está me assistindo pela TV Esperança Paciência Não ser precipitado Quarto Está tudo interligado Se você espera em Deus Não murmure Você sabe o que é a murmuração? É uma reclamação de escabida contra Deus Você está dizendo que Deus Não está sendo Deus suficiente E Deus não suporta a murmuração Lembra de Israel? Em Êxodo 16 Reclamaram da comida Em Êxodo 17 Reclamaram da água Em números 14 Reclamaram da terra Ai Deus disse Chega! Vai morrer todo mundo no deserto Murmuração É porque Deus não está me vendo não? Deus não está me vendo não? Dizmo, dou oferta Não acontece nada Vou para a igreja Vivo afastado do pecado Será que Deus não está vendo não? Será que Deus não está vendo Essa minha situação não? Cala a boca! Cuidado Cuidado que a murmuração É um sintoma De que você não sabe esperar em Deus Então veja Quantos aqui esperam no Senhor? Mas que amém lindo eu vi aqui Meu Jesus Há poder Quantos esperam no Senhor? Dê um glória a Deus aí meu irmão Glória a Deus Se você quer esperar em Deus Esperança Se você espera em Deus Paciência Se você espera em Deus Nada de precipitação Se você espera em Deus Nada de murmuração Se você espera em Deus Quinto Isso aqui é muito importante Controle a ansiedade Um pouco de ansiedade É fenomenal Faz você ser dinâmico Faz você usar a sua mente A sua imaginação Faz você correr atrás Faz você lutar Agora Uma preocupação excessiva Que essa aqui é a ansiedade Exacerbada É uma preocupação excessiva Que é sintoma de medo Essa ansiedade É uma sensação desconfortante De sofrimento e apreensão Ligado a um acontecimento Que ainda não aconteceu É isso aqui que é a ansiedade Sabe o que ela faz? Essa ansiedade Meu Deus do Senhor Não pode passar de hoje Sangre de Jesus O coração está aqui na boca Pastor Meu coração está com a boca Está com a boca Está aqui na boca Não estou conseguindo nem respirar Sudorese Vou morrer Você sabe o que essa ansiedade produz? Um tremendo impacto No teu cérebro Ocasionando Deformações químicas e físicas Você sabe o que essa ansiedade produz? Faz você ver só O que vai dar errado E nunca o que dá certo Você sabe como é que é Essa ansiedade exacerbada? É como um feixe A parte frontal do cérebro Envia um sinal Para o feixe Dizendo Estou preocupado O feixe Devolve para a parte frontal do cérebro E aquilo fica igual Um circuito Que não pode se interromper Aí sabe o que que faz? Inibe A tua ação E o teu potencial E aí você diz Pastor Então pelo amor de Deus Me dá uma receita Para me largar essa potroca Dessa ansiedade violenta Primeira Pedro 5,7 Lançando sobre ele Toda a vossa ansiedade Ele tem cuidado De vós E aí você me pergunta Pastor Ainda quero entender mais Como é que eu lanço Essa ansiedade? Como é que é isso? Eu faço assim Eu lancei Não Está na Bíblia Filipenses 4,6 Não estejais ansiosos Por coisa alguma Antes As vossas petições Sejam Em tudo Conhecidas Diante de Deus Pelas orações E súplicas Com ações de graça Desembucha Fala Conta Diz Fala detalhe Da tua vida Diga para Deus O que te perturba O que te incomoda O que te entristece Deus quer ouvir Detalhadamente A tua petição Quem espera em Deus Esperança Quem espera em Deus Paciência Quem espera em Deus Não pode ser precipitado Quem espera em Deus Nada de murmuração Quem espera em Deus Controla a ansiedade Quem espera em Deus No sexto lugar No sexto lugar Tenha fé Tenha fé Creia que Deus tem todas as possibilidades Diante de todas as suas impossibilidades Creia meu irmão Creia meu irmão Creia meu irmão Creia que o Deus que você serve É o Deus do impossível Creia meu irmão Creia que o Deus que você serve Ele faz qualquer coisa Porque nada é maravilhoso Porque nada é maravilhoso para ele Eu gosto desse texto de Jeremias 32 17 Ah Senhor Jeová Tu fizeste os céus e a terra Com teu grande poder E com o braço estendido Coisa nenhuma Te é maravilhosa Não há nada maravilhoso para Deus Ele pode operar qualquer milagre Ele pode abrir qualquer porta Ele pode trazer a vitória Creia Creia meu irmão Esta é a vitória que vence o mundo A nossa fé Jesus falou em Marcos 9,23 Se tu crer Tudo é possível Ao que crer Creia A resposta vai chegar O relógio da providência divina Não anda atrasado Nem adiantado Na hora certa A porta vai se abrir Na hora certa A vitória vai chegar Na hora certa A resposta E o milagre Creia em Deus Agora escute Sétimo É destaque no texto Espera Pois No Senhor Aí tem uma palavra chave Animate Está destacado Esperança Com ânimo Paciência Com ânimo Não ser precipitado Com ânimo Não murmurar Com ânimo Controlar a ansiedade Com ânimo Ter fé Com ânimo E o que é ânimo? Ânimo É o agente Ativador do ser É o agente ativador do ser Que faz a pessoa ser positiva Otimista Acreditar na vitória Ter forças E coragem Para lutar E prosseguir Ânimo Ai meu Deus Volta logo Jesus Volta Ele não quer que Jesus volte Ele quer escapar Ai, ai Só estão vendo Coisa negra O irmão Viu um capeta Sentado Em cima Da minha casa Meu Deus Meu Deus Um outro irmão Teve uma outra visão Viu um demônio Correndo atrás De mim Eu vou te dar Uma receita Para você ficar animado Quem aqui quer ficar animado? Quem aqui quer ter ânimo? Você quer mesmo? Eu vou te dar uma receita Para você ficar animado Nunca mais você vai ficar jururu Bocó Zé Mané Bobalhão A irmã já começou a dar aleluia Viu? Como é que é? Já viu? Tem gente, rapaz Tem crente, meu irmão Que se eu sou pecador Enquanto com cara desse Eu não me converto nunca Pessimista Desanimado Eu vou te dar Uma receita aqui Para você ficar animado A receita de José Nunca pare de sonhar José Com toda a diversidade O que mantinha O ânimo de José É que ele tinha um sonho O sonho Sempre será maior Do que as lutas E as adversidades Sonhe Tenha sonhos Eu vou te dar A receita de Davi Para nunca perder o ânimo E a receita de Davi Tem dois ingredientes Primeiro Discernimento espiritual Rapaz Que cara Para ter discernimento espiritual Igual esse tal de Davi Quando todo o exército de Israel Estava com medo Estava com medo De Golias Davi Que nem era guerreiro Estava vendo a mesma coisa Que o exército inteiro E diz o texto De 1 Samuel 17 Versículo 24 Que quando os homens de Israel Viam Golias Fugiu Da sua face Quando Davi viu Golias Disse assim Quem é esse incircunciso Para afrontar o exército Do Deus vivo Ele viu O que ninguém viu Sabe o que Davi estava dizendo Quem é esse pecador miserável Que não tem pacto com Deus Para desafiar a gente Eu tenho pacto com Deus Eu tenho aliança com Deus Ele não tem Ele está roubado Discernimento espiritual Outra coisa que Davi tinha Para não perder o ânimo Todas as batalhas Ele Transferia para Deus A batalha não era dele Viu a palavra Quem é este incircunciso Para afrontar o exército Do Deus vivo E quando ele se depara Com Golias O que é que ele diz Tu vens a mim com espada Com lance e com escudo Porém eu venho a ti Em nome do Senhor dos exércitos O Deus dos exércitos de Israel A quem tu tens afrontado Ei Transfere essa luta para Deus Passa para Ele Passa essa diversidade para Ele Você não vai perder o ânimo A receita de Daniel Para você não perder o ânimo Rapaz Daniel era um cara Determinado E a pessoa determinada É aquela que decide firmemente Está lá em Daniel 1.8 E Daniel assentou no seu coração Não se contaminar Isso é Decidiu firmemente Eu decido Que nada vai me parar Pode levantar demônio Pode levantar inimigo Pode levantar quem quiser Eu sei em quem eu tenho Eu sei em quem eu tenho crido E eu vou continuar Até o final Determinação Sabe qual é a receita de Paulo Filipenses 4.8 Quanto ao mais irmãos Tudo que é verdadeiro Tudo que é honesto Tudo que é justo Tudo que é bom Tudo que é puro Se há algum louvor Nisto Pensai Sabe qual é a receita Para não perder o ânimo O ânimo Aqui ó A maneira que você pensa Determina as suas ações Só pensa porcaria Só pensa desastre Só pensa enfermidade Só pensa coisa ruim Põe as coisas boas Na tua cabeça Eu vou te dar a receita De Jesus Jesus tem receita Para não perder o ânimo Tem Mateus 6.22 Se os teus olhos forem bons O teu corpo terá luz Se os teus olhos forem maus O teu corpo será tenebroso A maneira que você percebe a vida Determina quem você é Você só vê derrota Você só vê problema Você só vê doença Você só vê desgraça Vai perder o ânimo A receita de Deus De Jeová Tem receita? Tem muita Mas eu escolhi uma Receita de Deus Para você não perder o ânimo Está em 2 Coríntios capítulo 7 Versículos 5 e 6 Eu quando cheguei Paulo dizendo Eu quando cheguei a Macedônia Não tive descanso algum Por fora O que? Por fora? Guerras Combates Por dentro A coisa estava feia Tinha guerras interiores Deus que consola os abatidos Me enviou a Tito Sabe qual é a receita de Deus? Fique perto de gente Que tem alguma coisa Para te dar melhor Que fale coisas boas Para você Saia de perto de linguarudo Saia de perto de fofoqueiro Saia de perto de crítico Saia de perto de gente Que só leva para baixo Sai de perto Deus mandou Tito Paulo estava para baixo Combates por fora E temores por dentro Estava para baixo Paulo Ele estava caminhando Para a depressão Deus pega a Tito E manda falar coisas boas Para Paulo Animou Paulo Fica perto de gente animada Eu estou aqui Para dizer para você Tem vitória Para a tua vida Eu estou dizendo Que não vai acabar Que Deus vai abrir As janelas do céu Que Deus ainda Tem coisas para você Ânimo E eu deixei por último A receita de Abraão Para você não perder o ânimo Como é que um camarada Que a mulher é estéreo Que ele está ficando velho 25 anos se passam Nada acontece Como é que esse cara Não perde o ânimo Quanto tempo você está esperando Uma promessa de Deus E uma resposta de Deus 5 anos 10, 15, 20 A oração dos crentes Pega 100% da oração 95% é para pedir 3% é para agradecer Isso é uma oração boa Olha Meu Deus E 2% É para adorar Para pedir O cara cita até texto Senhor a tua palavra diz Que se dois concordarem Será realizado O Senhor é a tua palavra Tu vela em fazer cumprir A tua palavra Senhor a tua palavra Diz tudo o que pedirem Teu nome será feito Para que o pai seja glorificado No filho E pede daqui Não é pecado pedir E adoração Não tem Não tem adoração Abraão A coisa estava feia Glória a Deus Não sei o que vou fazer Glória a Deus Minha mulher é estéreo Glória a Deus Eu estou ficando mais velho Cada vez mais velho Glória a Deus Não tem nem sinal de criança Glória a Deus 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 O Espírito do Senhor Fortalecia e renovava O seu ânimo Você já deu um glória a Deus hoje? Você já parou um minuto? Não é para pedir nada Só para adorar a Deus? Você que está em casa E você que está aqui Você já parou para adorar a Deus? Eu vou te dar um minuto Para você adorar Eu vou parar a mensagem Um minuto Senhor, tu és grande Senhor, tu és tremendo A glória e a honra te pertencem Tu és o Deus que está acima de tudo e de todos A glória e a honra e o poder e a majestade são para ti Glórias a Deus Glórias a Deus Glórias a Deus Louvado seja o teu nome Engrandecido seja o nosso Deus Ânimo Ânimo É uma das coisas mais importantes da minha vida e do meu ministério Se você pensa que eu não passo aperto Você está por fora Se você pensa que eu não passo lutas Você que está me assistindo pelo programa De vez em quando eu estou vendo Faltam três dias para vencer uma duplicata Falta dinheiro Aí o diabo Desiste, mané Tu vai morrer, hein Desiste, hein A coisa não está fácil para o teu lado não, hein Está estreito, hein Vambora Diabo, olha Fica assistindo Fica assistindo a porta que Deus vai abrir Fica assistindo o milagre que Ele vai fazer Fica assistindo a resposta que Ele vai dar Hã? Você está pensando que para essa igreja aqui Essa construção A gente tinha dinheiro sobrando lá A vontade Atua no meu cangote Tem que pagar o engenheiro Tem que pagar a empreiteira Tem que pagar não sei o que Tem que pagar o ar-condicionado Tem que pagar o som Vambora 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 Não para nada não Vambora 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 Ânimo Maior é o que está em você Do que é o que está no mundo Ânimo Siga em frente Tem vitória de Deus para a sua vida Escute Esperança É esperar com confiança Paciência É esperar com tranquilidade Ânimo É esperar com entusiasmo Se você está esperando algo de Deus Coloque isso aqui Tudo que eu falei se resume nisso Esperança Esperança É esperar com confiança Paciência É esperar com tranquilidade Ânimo É esperar com entusiasmo Agora eu vou para a última parte da minha palavra Porque podemos esperar em Deus Por que você pode esperar em Deus? Porque apesar de toda luta Toda dificuldade Todo dia mal Toda tribulação Tem gente que está aqui nessa igreja Que está me assistindo pela TV Que está Está passando os piores momentos da sua vida Você está vivendo talvez o pior ano da sua vida Você está numa semana terrível E Deus te trouxe aqui Deus te colocou diante desse aparelho de TV Por que você pode esperar em Deus? Eu te dou aqui três razões E termino a minha palavra Primeiro Porque Deus é Pai Deus é Pai E como Pai Ele ama você Como Pai Ele tem o melhor para você O que diz Mateus 7,9 Se vós sendo maus Saber e dar boa dádiva a vossos filhos Quanto mais vosso Pai Que está nos céus E como Pai Olha o que Isaías 49,15 diz Pode uma mulher Esquecer-se tanto do filho que cria Do filho do seu ventre Que não se compadeça dele Ainda que ela se esquecesse de ti Eu Todavia Não me esquecerei de ti Deus sabe quem você é Deus conhece a tua luta Ele é Pai Por que meu irmão, minha irmã Por que? Por que você pode esperar em Deus? Porque Ele é O Deus Todo Poderoso Só esse texto Eu não precisava falar mais nada Do Salmo 83, versículo 18 Aquele que só Ele Tem o nome Jeová E que é altíssimo Sobre toda a terra Sabe o que esse texto está dizendo? Que Deus É o único Que tem poder Para se manifestar Para operar Em qualquer área Da vida Jeová Aquele que tem o poder Absoluto Em todo o tempo Para operar Em qualquer área Só Ele tem esse nome Ele é o Deus Todo poderoso O Salmo 89, versículo 13 Diz Pois tu tens um braço Poderoso Forte é a tua mão Elevada é A tua destra É esse Deus É esse Deus Que você pode esperar nele O Deus do Salmo 113, versículo 7 9 Aquele que do pó Levanta Ergue O que? Um necessitado É aquele que levanta Do pó É aquele que levanta Do monturo É aquele que faz Com que a mulher estéreo Seja alegre Mãe de filhos E habite em família É esse Deus Meu irmão É esse Deus Meu irmão É o Deus Diz aí As 64, 4 Olha que Olha que texto bonito Desde a antiguidade Não se ouviu Nem com os ouvidos Se percebeu Nem com os olhos Se viu Um Deus Além de ti Que trabalhe Em favor Daquele que nele espera É esse Deus Meu irmão Creia Esse Deus Vai trazer a resposta Na hora certa A porta Vai ser aberta Na hora certa A vitória Vai chegar Creia Ele é o Deus Todo poderoso É um texto Conhecidíssimo Diz aí As 43, 13 Antes que houvesse dia Eu sou Ninguém há Que pode escapar Das minhas mãos Operando eu Quem impedirá Sabe o que esse texto Está dizendo Antes que houvesse dia Jeová Antes que houvesse dia Jeová Eu sou Deus Todo poderoso Que opera em todo tempo A qualquer hora Em qualquer lugar Que nada pode impedir A manifestação Do meu poder É esse Deus É esse Deus É esse Deus Sabe por que você pode esperar em Deus? Porque Deus É Fiel Deus Deus é fiel Se formos infiéis Ele permanece fiel Diz Lamentações 3, 23 Grande É a tua Fidelidade Deus É fiel Meu irmão Aquieta-te Aquieta-te Deus É fiel Deus É fiel O milagre vai chegar A porta vai se abrir Não se desespere Deus é fiel Jeremias 1, 12 Diz Eu velo Em fazer cumprir A minha Palavra Eu termino a minha palavra Vou perguntar mais uma vez Quantos aqui esperam em Deus? Amém Então olha para quem espera em Deus Olha que coisa linda E eu vou terminar com uma palavra profética para você Isaías 40 a partir do versículo 28 Diz assim a Bíblia Não sabes? Não ouviste? Que o Criador dos confins da terra não se cansa nem se fadiga? E que não há esquadriação em seu coração? Dá força ao cansado E renova as forças do que não tem nenhum vigor Os jovens se cansarão E os mansebos cairão Mas os que esperam no Senhor Subirão com asas como de águia Correrão e não se cansarão Caminharão e não se fatigarão Você é águia Você não é urubu Você não é pombo Você não é pato E olha que coisa tremenda É profético Uma dessas três coisas a águia faz com a tempestade Os pássaros As aves Se elas estiverem nesse curso E a tempestade vem ao contrário Sabe o que elas fazem? Para cá Ou para cá Ou para cá A águia não A águia está aqui Vem uma tempestade contrária Ela faz uma dessas três coisas aqui Ela voa na altura do Boeing 10 mil metros de altura Ou ela sobe mais alto E passa por cima da tempestade Ou ela entra por dentro da tempestade E vai até o outro lado Ou ela se equilibra na tempestade Até ela passar Você é a águia Se você espera em Deus Eu sou profeta de Deus para você Abre a sua mão Você que está aqui Você que está em casa Eu declaro profeticamente Na autoridade do nome de Jesus Ou você Vai passar por cima da tempestade Ou você vai passar por dentro da tempestade Até chegar ao outro lado Ou você vai aplanar na tempestade Até ela passar Mas você Não vai ser derrubado Nem derrotado Pela tempestade Receba essa palavra Em nome de Jesus Amém Aplausos 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 Aplausos